Olá meus queridos irmãos, que alegria! Estamos aqui reunidos para o quinto dia da novena ao Espírito Santo. A nossa webvena, né? É uma webvena que você participa em casa, nós juntos rezamos a cada dia, nós fazemos juntos um clamor, nós precisamos clamar o Espírito Santo. Então vamos juntos rezar o quinto dia da novena. Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Clamemos com muita piedade, o Vene Creato, Espíritos. Ó Vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado, intercessor do Deus Excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons, e sois poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis o Seu amor, fazendo sempre firmes crer. Oração para todos os dias, antes da meditação. Ó Divino Espírito, que pela igreja sois chamado Criador, não somente porque sois em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é a obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honramos com este devoto exercício, dignai a visitar com a vossa divina luz a nossa mente, e com a vossa suprema graça, o nosso coração. Para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu, desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Meditação para o quinto dia. O Espírito Santo e os seus dons. Chamamos frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que ele produz na alma, mediante a infusão dos seus dons, os quais, postos à disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza viciada em Adão é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos, O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto, que as faz de certo modo transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto, nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural. Toda árvore boa ao mar se conhece pelos frutos que produz, e cada ramo da árvore frutrífera será, por Deus, rodada a fim de que produza maior fruto. Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos. É preciso que o empenhado agricultor faça a poda que a cultiva. E é aqui que acontece o miserável naufrágio da virtude, de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Gozam aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem, depois, que a mão providente do celeste agricultor lhes pode. Isto é, não querem despojar-se totalmente dos seus afetos terrenos. Não querem cortar generosamente suas paixões favoritas da árvore do paraíso. Querem também reter em si os parasitas selvagens de um antigo inimigo, isto é, afetos mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas estes vergonhosos ramos, que mesmo diante do precioso enxerto, permanece selvagem e estéreo, no fim, não serão rejeitados e lançados ao fogo? Espírito Santo, eu te peço, eu te suplico, Espírito de Deus, retira de nós toda a mundaneidade, todo espírito mundano. Espírito Santo, vem nos livrar do pecado. Espírito Santo, eu quero clamar agora o Teu poder, para que seja retirado de nós o homem velho, e brote em nós o homem novo. Gera vida nova no meu coração, no coração de tantas pessoas, que estão participando desta webvena. Ó Espírito Santo, eu clamo agora a vida nova, eu clamo o poder de Deus, eu clamo a Tua força que é capaz de mudar aquilo que é velho em nós. Espírito Santo, Tu podes, Espírito Santo, Tu podes tudo, vem, vem retirar de nós aquilo que é velho. Não deixe em nós a vida velha, Espírito Santo. Produz em nós algo novo, gera em nós uma obra nova. Vem, Espírito Santo de Deus, gerar em nós vida nova. Não queremos permanecer no pecado. Vem, Espírito Santo de Deus. Oração. Ó Divino Espírito, se eu considero que também na minha alma realizas aquele enxerto salutar, pelo qual esta mesma alma deveria produzir frutos de vida eterna, reflito na minha deplorável instabilidade, libero um amargo suspiro do meu coração. Onde estão aqueles frutos que eu, como ramo de uma árvore divina, deveria produzir? Aqueles frutos que deveriam estar maduros pelos ardores celestes do Espírito Santo? Quantos são? São perfeitos? Um outro amargo suspiro é a resposta. Mas de quem é a culpa desta vergonhosa esterilidade? Senhor, eu me acuso diante dos vossos pés. A culpa é minha, é toda minha. Eu não quis que pela vossa mão benéfica fosse tirado de minha volta as ervas daninhas das paixões e dos vícios. E recusei o ferro salutado à mortificação cristã. A assídia se opôs em mim às santas obras. A frieza e a inconstância apagaram meu fervor. Não correspondi fielmente às vossas graças. Ó Divino Espírito, sou semelhante a uma planta estéreo e inútil, não estando apta, senão a ser lançada ao fogo. Meu Deus, para o fogo do inferno não quero ir. Lança-me mais ainda no fogo do vosso amor, que purifica as almas e torna fecundas de santos frutos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final para todos os dias. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas. Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo, Mandai o teu Espírito Santo. Mandai o teu Espírito. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir dessa consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança, repitamos, Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. e renovareis a face da terra. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. e renovareis a face da terra. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Esposa do Espírito, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, no nosso sexto dia, da novena ao Espírito Santo. Shalom. Amém. 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 Obrigado.